Agora um recado importante, os exercícios a seguir apresentados são da minha rotina. Eles foram desenvolvidos com um fim específico para a prova que eu compito e segue a orientação de um profissional da área. Antes de você começar a fazer os exercícios, procure um profissional para que ele monte a sua série e verifique se você pode copiar e executar todos os exercícios que serão apresentados a seguir. Legenda Adriana Zanotto